Este é o What's On, o podcast em que se dá voz ao empreendedorismo e à inovação das marcas. Hoje, a conversa promete ser fora da caixa. Sabe porquê? Fico para ouvir o nosso convidado. Pedro Lago é diretor de projetos de sustentabilidade e economia circular na MC. Olá, Pedro. Muito bem-vindo. Estamos lá ao tema desta conversa. Afinal, o que é fora da caixa na estratégia de sustentabilidade da MC? Bom dia. É um gosto estar convosco, naturalmente. Ora bem, a sustentabilidade não é propriamente um tema novo na SONAI e nem na MC. Só a título de curiosidade, a SONAI é membro fundador do World Business Council for Sustainable Development. Só que isto acontece há mais de 20 anos atrás. Portanto, um tema que hoje é um tema que está muito em voga. Nessa altura, muito pouca gente falava de sustentabilidade. Portanto, de facto, não é um tema novo. Enfim, também não será propriamente fora da caixa o facto de ser um pilar estratégico da SONAI, com compromissos muito concretos assumidos publicamente, como a descarbonização em 2040, ou termos 39% de mulheres em cargos de liderança em 2023. Talvez seja mais fora da caixa o facto de, na SONAI, recusarmos liminarmente a fazer greenwashing, a optar por vias mais populistas e procuramos sustentar todas as nossas decisões naquilo que é o melhor conhecimento científico no momento, mesmo que, às vezes, as decisões possam não ser tão populares. Isso sim, talvez seja fora da caixa. E também será fora da caixa o facto de, estando conscientes que somos uma empresa de referência, que temos que ser exemplares nas nossas práticas de sustentabilidade, também não temos dúvida nenhuma que podemos potenciar o nosso impacto se trabalharmos em toda a cadeia de valor, desde o fornecedor, o produtor, até ao consumidor. E a nossa abordagem é sempre essa, uma abordagem em que procuramos ser exemplares nas nossas práticas, mas atuarmos também e influenciarmos toda a cadeia de valor. Aliás, se me permita, até lhe dou um pequeno exemplo que pode ser ilustrativo. Aqui há uns tempos, no âmbito do trabalho que estamos a fazer nos plásticos e nas embalagens, descobrimos que um dos nossos produtos, que é um top seller, dos produtos que mais vende, colocamos milhões de produtos no mercado, tinha uma embalagem que não era reciclável. E nós próprios não o sabíamos. Havia uma componente da embalagem que não era reciclável. E, naturalmente, tratamos de mudar a embalagem. Quando iniciamos esse processo com o fornecedor, percebemos que esse produto era produzido bilhões de unidades em todo o mundo para alguns produtores que são 50 vezes maiores que a Sonei. E percebemos que a nossa iniciativa fez mudar toda a indústria e toda aquela tipologia da embalagem. Portanto, isto só para ilustrar que, de facto, muitas vezes, o impacto maior que até podemos ter é atuando nesta perspectiva mais abrangente. Portanto, influenciar, no fundo. Influenciar toda a cadeia de valor, incluindo o consumidor. E por propósito de consumidor, a Sonei e a EMC, em concreto, têm tido algumas iniciativas. Uma delas é a plataforma plástico responsável. Em matéria de plástico, o que é ser responsável? E até que ponto se pode e deve ser responsável? O que significa isso? Ora bem, esse, na nossa perspectiva, é o ponto fundamental. É imprescindível uma utilização responsável do plástico, porque o plástico não vai acabar. Mais do que isso. E, uma vez mais, se calhar vou dizer algo que pode não ser muito popular. Mas o plástico é um excelente material. O plástico é leve, é barato, é muito polivalente. Tem propriedades únicas, por exemplo, de conservação de alimentos. Muitas vezes, a única forma de combater o desperdício alimentar é usar plástico. Portanto, o plástico não é mau. O plástico, objetivamente e realisticamente, torna-se um problema quando, no seu final de vida, não é adequadamente processado. E aí sim, pode terminar a contaminar ecossistemas naturais. E aí, objetivamente, é um problema ambiental. A solução, portanto, não é eliminar o plástico, é garantir uma circularidade no processo, de forma que o plástico não acabe quando não deve. E, para isso, é muito importante que todos os elos da cadeia de valor, incluindo o consumidor, atuem adequadamente. Aliás, para dar um exemplo concreto, percebemos, em muitos dos fóruns que temos de auscultação do consumidor, que havia imensas dúvidas sobre a forma de descartar as embalagens. Muitas vezes as pessoas não sabem se a embalagem de leite é colocada no ecoponto azul ou no ecoponto amarelo. Não sabem se devem espalmar, se devem pôr a tampa, se devem tirar a tampa. E, por isso, é que desenvolvemos uma iconografia para todas as embalagens de marca própria, para explicar ao consumidor como processar a embalagem no seu final de vida. Algo que foi muito apaldido pelo consumidor. E, portanto, é imprescindível esta utilização responsável e esta circularidade em todo o processo dos plásticos e das embalagens em geral. Porque, de repente, o plástico passou de ser o material mais utilizado em embalagens para ser o inimigo público número um no que respeita o ambiente. Portanto, há aqui também um extremo, um extremado de posições e é importante também passar essa mensagem de que o plástico, afinal de contas, é útil e necessário. O plástico é útil e é necessário. A solução, muitas vezes, não passa por substituir o plástico, mas o assunto é complexo. Cada caso é um caso. Repare, o ideal é evitarmos o uso de recursos que não necessitamos, em geral. Portanto, a primeira prioridade, por exemplo, quando falamos de embalagens, é eliminar aquilo que não é necessário. Seja plástico, seja outro material qualquer. Depois, reutilizar quando isso é necessário e quando faz sentido. E, a seguir, reciclar. E a solução, muitas vezes, não é a substituição dos materiais. Por exemplo, muitas vezes as pessoas pedem para substituir plástico por papel. Eu lamento dizer, mas a maior parte das vezes, isto, atenção, de cada caso é um caso, uma vez mais, a pegada associada ao papel é superior à do plástico. O melhor instrumento científico que existe atualmente é a chamada análise de ciclo de vida, que mede, precisamente, o impacto dos materiais. E, muitas vezes, a solução não é essa. Mas depende de cada caso é um caso. Depende do contexto de utilização, depende da tipologia da embalagem, depende da funcionalidade, depende de uma série de questões. Por isso é que temos que olhar cautelosamente, baseados na ciência, para todas as soluções, no sentido de fazermos esta alteração. A plataforma plasticoresponsável.continente.pt, que é uma inovação, uma plataforma aberta, com imensos conteúdos que colocamos no mercado, tem também como objetivo ajudar a esclarecer toda a opinião pública relativamente a esta temática. Por isso é que temos, nessa plataforma, imensos casos de uso, nossos e também de outras empresas, inclusivamente de concorrentes nossos, no sentido de ajudar as pessoas sobre este tema, a saber o que é que é bom, o que é que é mau, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Portanto, há aqui muitas ideias para desmistificar ainda. Há muitas ideias para desmistificar, sem dúvida. e quando nós lançamos o Fora da Caixa, que é uma iniciativa absolutamente inovadora, é porque, apesar de tudo, o conhecimento às vezes é inimigo da criatividade. Quando nós estamos muito envolvidos num determinado tema, às vezes não temos a capacidade de pensar de forma totalmente disruptiva. E foi por isso que lançamos o Fora da Caixa, porque queremos envolver o consumidor neste processo, queremos ideias, queremos ideias inesperadas, que nos surpreendam e que também nos inspiram. Aliás, a propósito da palavra inspiração, até partilhava aqui uma pequena história, que a mim me diz muito. Talvez há uns três anos atrás, numa reunião de trabalho interna na SONAI, a MC, estávamos a discutir a reciclabilidade de um conjunto de embalagens, e uma colega minha às santas mostrou-me um SMS enviado pela filha, de 16 anos, uma jovem, Mariana, não é a Mariana da SMS, é outra, que dizia qualquer coisa do género. Mãe, obrigado por aquilo que estás a fazer, obrigado pelo trabalho que estás a fazer de aumentar a reciclabilidade das embalagens de continentes, isso é muito importante para a minha geração. E aquela mensagem foi absolutamente inspiradora, e muitas vezes, nas reuniões seguintes, e a Mariana, se eu vir isto, estaria-lhe eternamente grato, mas ela sabe, ela conhece esta história, muitas vezes nas reuniões seguintes, quando tínhamos que tomar decisões difíceis, porque às vezes, as decisões são difíceis, às vezes custa mais dinheiro a alterar uma embalagem, por exemplo, para que seja mais sustentável, na dúvida, nós falávamos da Mariana e perguntávamos o que é que a Mariana diria relativamente a isso. E essa inspiração, essa motivação adicional, muitas vezes ajudava-nos nessas decisões difíceis. E a propósito de inspiração e do vosso projeto Fora da Caixa, os concebidores estão inspirados e estão a pensar mesmo Fora da Caixa, que é um projeto de ecodesign, à procura de ideias que possam ser depois traduzidas em embalagens. Como é que está a ser a vossa caixa de correio? A nossa caixa de correio está cheia. É bom, nós queremos que continue a encher. O Fora da Caixa, só ainda um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, o Fora da Caixa surge neste contexto de procurarmos inspiração e novas ideias, mas on top do trabalho que estamos a fazer absolutamente estrutural sobre todas as embalagens de marcas próprias e de marcas exclusivas. Nós, em 2019, fomos o primeiro retalhista português a assinar o pacto internacional mais importante para os plásticos, o New Plastics Economy Global Commitment, onde assumimos o compromisso de até 2025 termos 100% das embalagens de marca própria, marcas exclusivas, recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis, entre outros compromissos que também estão lá inseridos. E temos esse trabalho em curso. É com muito orgulho que lhe digo que nós, de acordo com o último relatório da Fundação Ellen MacArthur, somos o terceiro melhor retalhista ao nível mundial do ponto de vista da porcentagem que já atingimos de embalagens recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis, que é de, por isso é que eu fui buscar a Cábala, 75% neste momento. Portanto, este trabalho está em curso, mas dos 75% para os 100% ainda temos um longo caminho a fazer. E dentro desse longo caminho ainda não temos solução para algumas das embalagens. E por isso tenho que dizer isto de forma totalmente honesta. E é nessa perspectiva que entrou fora da caixa como esse instrumento adicional para nos ajudar a procurar soluções para algumas outras embalagens. Nesses 25% que ainda faltam para atingir a meta até 2025, daqui a três anos, o que é que é efetivamente mais difícil? Portanto, já fizeram um grande percurso, mas onde é que está, de facto, a dificuldade, então, para atingir o compromisso, para cumprirem? Há muitas dificuldades, verdadeiramente. Eu diria que há dois tipos de dificuldades. Estes 75% é aquilo que nós chamamos de reciclagem by design, ou seja, as embalagens são consumidas de acordo com as melhores práticas reconhecidas pelas instituições acreditadas para o efeito, no sentido de serem recicláveis. Acontece que, muitas vezes, nós temos fronteiras entre aquilo que é a componente funcional das embalagens e aquilo que é a sua reciclabilidade. Em alguns casos, precisamos de uma película, por exemplo, de uma embalagem para proteger o alimento que pode dificular a reciclagem. E temos que trabalhar todas essas componentes. Estou a evitar aqui entrar em questões muito técnicas que, naturalmente, aborreceriam quem nos estará a ouvir, mas existem esse tipo de dificuldades. Depois, insisto, uma outra natureza de dificuldades que é se estas embalagens recicláveis by design são recicladas na prática de acordo com as infraestruturas existentes em Portugal. E, por isso, é que nós, para além da subscrição deste pacto que eu já referi, somos membros fundadores do Pacto Português para os Plásticos, onde estamos a trabalhar com as instituições nacionais, desde as instituições governamentais e que fazem a regulamentação de um conjunto de matérias, até aos recicladores, às empresas que fazem, às entidades que fazem a triagem dos resíduos, etc., para garantir que isto acontece na prática e no nosso país e que, de facto, acontece. Voltando ao Fora da Caixa, e a inspiração e criatividade que lhes tem chegado, como é que está a ser a adesão? Eu acabei, de facto, por não lhe responder a isso. Nós tivemos, só nos primeiros dias, 730 ideias, portanto, algo que superou as nossas expectativas, ficamos muito felizes com isso. E estas ideias, enfim, tem ali alguns blocos mais fortes, nomeadamente, muitas ideias sobre a venda à granela, a eliminação, dado um conjunto de embalagens que, não entender, desses nossos consumidores não são necessários, substituição de materiais, e aqui nós temos que ser um bocadinho mais prudentes, lá está, mas revela aquilo que é a opinião geral, de que, por exemplo, o papel é melhor que o plástico, que pode ou não ser verdade, como já expliquei, e também a reutilização. Portanto, estes são os grandes blocos, temos ideias muito interessantes, ideias que nos surpreenderam, pois, naturalmente, temos outras, até temos ideias de coisas que já fizemos, por exemplo, diversas ideias a solicitar a eliminação de uma embalagem desnecessária, que é a caixa exterior dos dentríficos, e isso é algo que já fizemos e concordamos internamente, é uma embalagem desnecessária, e por isso é que já eliminamos essa caixa exterior das embalagens da pasta dentes continente. E, portanto, temos de tudo uma grande participação, temos o concurso já, a primeira fase feita, e o nosso compromisso é implementar algumas dessas ideias, naturalmente. Exatamente, e vai ser difícil escolhê-las? Nós já fizemos uma primeira escolha de dez ideias que já foram submetidas à votação e já há uma ideia vencedora, essa ideia vencedora naturalmente era nosso compromisso desde o início de implementá-la, mas nós vamos implementar mais, enfim, não posso garantir já que vamos implementar todas as do top 10, mas pelo menos diversas ideias do top 10 serão seguramente implementadas, algumas serão mais difíceis, poderão demorar algum tempo, mas estamos convencidos e já se pode saber qual é essa ideia vencedora e o que é que vai aportar quer ao continente quer depois aos consumidores. Sim, a ideia vencedora tem a ver com a eliminação de algumas embalagens na área das frutas e legumes e sim, nós algumas embalagens conseguimos eliminar, outras não e em algumas aqui a ideia passa até por evitar o plástico, até porque é um produto natural que muitas vezes é descartado também com a embalagem e neste caso pode fazer sentido em alguns casos substituir de facto a embalagem de plástico pelo papel porque como eu há pouco explicava ou tentava explicar nem sempre esta é a solução mas em alguns casos sim é a solução nomeadamente quando em alguns casos a embalagem é descartada diretamente e juntamente com o produto e portanto é claro que não vamos poder fazer isto nos frutos vermelhos não vamos poder fazer isto em produtos muito sensíveis em que a eliminação da embalagem potenciaria o desperdício alimentar e isso recusamos a fazer naturalmente não faz sentido mas sim mas vamos é conseguir fazer num conjunto de produtos Rogo no início mencionou que às vezes a inovação tem custos para a própria empresa não é? ou seja a solução mais barata não é necessariamente a solução mais ecológica e vice-versa a mais ecológica pode até ser mais onerosa e isso é também uma mensagem que os consumidores recebem e que pode de alguma forma e pergunto-lhe qual é a sua percepção qual é a sua experiência e pode de alguma forma fazê-los ficar reticentes quanto à adoção desses produtos com embalagens recicladas ou mais sustentáveis? nós até agora todas as alterações que temos feito nas embalagens temos conseguido fazê-las sem qualquer alteração do preço do produto claro que nem sempre é fácil às vezes isso exige mais algum tempo mas aqui o trabalho colaborativo é fundamental porque quando toda a indústria se começa a movimentar no mesmo sentido a indústria vai-se naturalmente adaptando e os estándares vão mudando e portanto sei lá para lhe dar um exemplo prático há três anos atrás o papel certificado era muitíssimo mais caro certificação FSC ou PFSC era muito mais caro do que o papel não certificado atualmente como uma série de players incluindo a EMC começou a exigir esse tipo de certificação os preços foram-se ajustando e neste momento esse diferencial já é muito mais pequeno portanto temos feito isto sempre sem alteração dos preços mas sim às vezes existem dificuldades e portanto tem que se fazer as coisas de forma equilibrada às vezes com um pouco mais de tempo para a sua implementação E que trabalho é que faz o continente para em termos de divulgação de sensibilização dos seus consumidores para todos estes passos que tem dado no caminho da sustentabilidade? A nossa perceção é que temos feito muito mas a realidade é que quando constatamos como eu ainda há bocadinho dizia que as pessoas estão-nos a dar ideias de alguns casos de coisas até que já foram feitas percebemos que ainda não estamos a ser totalmente eficientes Ora bem eu aqui tenho que ser muito honesto muito transparente para dizer que o consumidor muitas vezes tem um discurso diferente daquilo que é a sua prática real mas ao dizer isto não estou a acusar o consumidor eu estou a reconhecer que temos que fazer um trabalho maior e mais fundo de sensibilização do consumidor porque é muito natural que o cidadão comum não estou a falar do especialista naturalmente não conheça estes temas são temas complexos são temas muito técnicos e portanto muitas vezes as pessoas não conhecem e há é verdade que há muita informação mas também há muita desinformação sobre o tema e portanto o consumidor muitas vezes está abaralhado o que nós procuramos fazer é ajudar o consumidor iniciativas como o Fora da Caixa iniciativas como o Plástico Responsável os relatórios da Missão Continente iniciativas que temos por exemplo junto das escolas nós temos por exemplo o programa Escola Missão Continente onde nos últimos anos vamos a mais de 40 mil alunos do ensino básico falar sobre temas de sustentabilidade sobre nutrição sobre plásticos e embalagens sobre desperdício alimentar portanto tudo isto é um trabalho que consideramos que é muito importante de sensibilização do consumidor que naturalmente precisa de ajuda para tomar as melhores decisões é um caminho mas a ver pela adesão ao projeto Fora da Caixa parece que os consumidores estão sensibilizados para esta questão não é? Os consumidores o que nos dizem todos os dias é que querem mudar as suas práticas querem ter práticas cada vez mais sustentáveis e pedem-nos ajuda para o fazer e iniciativas simples às vezes como iconografia como uma label num produto como a marca Continente Eco como a marca Continente Equilíbrio a própria marca já comunica e o consumidor sabe que se aquela marca Continente é Continente Eco é porque seguramente tem os produtos mais sustentáveis dentro daquela tipologia e são estas abordagens simples em que nós usamos a confiança que felizmente os consumidores se depositam na nossa marca para sem grandes tecnicidades explicar e ajudar os consumidores a tomarem as melhores opções que é o que no fundo todos querem fazer Neste caminho que já é longo qual foi o passo mais arrojado que o Continente deu para cumprir a economia circular nas suas marcas as próprias e as exclusivas Felizmente o Continente e a EMC nós andamos muitas vezes à frente no sentido de inovarmos e cada vez que fazemos algo antes do resto do mercado naturalmente há sempre um risco com isso por exemplo quando eu disse que assinamos o New Plexx Economy Global Commitment em que tivemos um compromisso muito claro sobre o trabalho que tínhamos de fazer sobre as nossas embalagens confesso que não é fácil porque é um compromisso público que naturalmente vamos ter que cumprir mas quando eu olho para trás e apesar da consciência do longo caminho que ainda temos a fazer eu penso sempre ainda bem que assinamos esse compromisso porque a motivação a capacidade mobilizadora a aceleração que mesmo internamente nós conseguimos a partir do momento que assumimos o compromisso e temos uma empresa inteira a lutar para o conseguir cumprir é de facto algo que é muito positivo mas para ir dar assim exemplos mais comezinhos e mais fáceis de entender cada vez que se inova há riscos por exemplo recentemente nós acoplamos as tampas das garrafas d'água à própria garrafa não é consensual alguns consumidores criticaram-nos por esta atitude mas a verdade é que as pessoas não sabem e é normal que não saibam que muitas vezes as tampas perdem-se no processo de triagem e não são recicladas e por isso é importante que cada vez mais se comece a fixar essa tampa à garrafa lá está uma inovação há algum risco no processo mas depois de estudarmos o assunto e termos a certeza que é uma boa iniciativa fizemos-la e fomos explicando ao consumidor porque é que o fizemos a propósito de risco até onde se pode sair da caixa há limites para inovar? sim há limites para inovar há limites técnicos funcionais económicos legais muitas vezes e portanto há limites essa é a resposta curta mas o contexto muda todos os dias e aquilo que hoje é impossível se calhar vai ser possível no futuro e portanto apesar da resposta curta ser sim há limites na verdade não há limites quando nós pensamos a médio e longo prazo a sonai a nossa casa mãe tem um claim que é shaping tomorrow today que é muito inspirador e é isso que nós procuramos fazer todos os dias sermos exemplares nas nossas práticas mas sempre com os olhos no futuro e pensando quais são os impossíveis que vamos tornar possíveis Obrigada Pedro vamos ficar à espera de saber os próximos possíveis da EMC Chegamos assim ao fim deste Watch On deixamos o convite para que continue a pensar e a agir fora da caixa nós por cá vamos continuar a sentir o pulso ao que há de novo no mundo das marcas até breve Tchau 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 Tchau